Alguém, vamos agora não necessitar ainda mais. Não precisa mais. Só pra passar a minha, né? Desistir não, gente. Segura. Alguém. Não precisa nada. É isso mesmo. Pera, fica muito bem, cara aqui. É, é, não vai passar assim. Então só vai passar aí. Essa aqui é a semana, cara. A gente tem que fazer o movimento. A gente tem que fazer o movimento. A gente tem que fazer o movimento. A gente tem que mostrar a situação também da lana. Que horário? É nove, dois a cor. Isso é o fim. Como os alunos, como os alunos da rede de saúde, eu sei, mas tem que ter medo. O prefeito, o prefeito, o prefeito, o prefeito, os alunos, não, 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 não. Não, 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 não. Não, a gente tá apoiando o momento, só que é o seguinte, que esses alunos aqui são alunos da rede estadual. Esse movimento aqui é para alertar o governador, porque essas escolas aqui, vocês, vocês aqui, todos vocês são da escola, o responsável de vocês ali não é o prefeito, não é o município, é o governador. Então esse movimento, esse movimento, eu quero dizer o seguinte, que esse movimento aqui é diretamente para alertar o governador. É, é, é.